A comunidade do município de Curimatá está reclamando pela má distribuição da água naquele município. A deputada Elisângela Moura, do PCdoB, apresenta requerimento aqui na Assembleia para resolver o problema. Principalmente na comunidade Lagoa das Covas. É uma comunidade bastante grande, onde temos um número de mais de 200 famílias que moram lá nessa comunidade. E estão há muito tempo com essa dificuldade em relação ao abartecimento de água. Então esse requerimento ele traz essa solicitação. Esperamos que a GESPISA possa nos atender, porque as famílias estão lá há muito tempo aguardando isso. E aí a gente sabe da necessidade, da preocupação que as famílias precisam. A água é uma coisa essencial na vida do ser humano. Não podemos deixar que essas famílias possam ficar sem esse abartecimento de água.